Alô, alô, pessoal da segunda série do Ensino Médio, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro, aqui do nosso componente Reflexões sobre o Poder. Então, quero contar para vocês que hoje a gente vai fazer a nossa quinta aula da atividade 4, tá certo? Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. Olá, eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos, eu tenho 1,70m de altura e hoje eu estou vestindo uma calça preta, uma blusa também preta, um agasalho de lã de maga comprida de corvinho e um cachecol amarelo. E eu aproveito também este momento para saudar as nossas intérpretes de Libras, muito pareceiras, que estão sempre aqui com a gente nas nossas aulas, democratizando o acesso ao conteúdo do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. O nosso aprofundamento é o famoso hashtag quem divide e multiplica e a unidade curricular em que a gente vai trabalhando é a unidade curricular 1, que se chama Números Também Importam. Qual é a habilidade, professora, que a gente vai mobilizar na nossa aula de hoje? É essa que vai na tela para vocês e diz o seguinte, utilizar diferentes linguagens e também tecnologias digitais de informação e de comunicação de uma forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Para que, pessoal? Para a gente se comunicar, para a gente acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, ou seja, para a gente exercer protagonismo e autoria na nossa vida pessoal e coletiva. Ah, professora, mas qual será que é a habilidade de eixo estruturante estruturante que a gente vai mobilizar na aula de hoje? Ela também vai aí na tela para vocês? É a de levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de diferentes naturezas, contextualizando sempre os nossos conhecimentos na nossa realidade local e utilizando procedimentos adequados à investigação científica, tá certo? Fundamentalmente são essas as duas habilidades que a gente vai mobilizar agora na nossa aula de hoje e, como sempre, né, quando a gente vai iniciar uma aula nova aqui no nosso componente, a gente costuma fazer a nossa recapitulação, a gente costuma rever um pouquinho do que conversamos em aulas anteriores. Então, a aula de hoje, pessoal, ela se chama Poder e Necropolítica. E essa aula vai conversar diretamente, ela vai se remeter todo o tempo à nossa última aula. Então, é por isso que a gente sempre faz a recapitulação, mas hoje ela é especialmente importante porque a gente não consegue destrinchar o conceito, né, de que trataremos hoje, que é o conceito de necropolítica, sem que a gente entenda, compreenda o que vem antes dele, ou, em outras palavras, o que inspira, né, a criação desse conceito pelo seu autor. Então, na aula anterior, a gente falava sobre biopoder, né, e a gente falava sobre biopolítica, que são dois termos que, em grande medida, são centrais, né, no pensamento de um autor francês, um filósofo francês, chamado Michel Foucault. A gente falou bastante sobre o Michel Foucault no decorrer do nosso curso, até que a gente chegou aonde a gente queria chegar, que era apresentar os conceitos de biopoder e de biopolítica no pensamento de Foucault, tentando um pouco pensar como é que eles se relacionam com práticas de poder, práticas, né, de Estado, que tem a ver com o poder quando colocado contra a vida humana, contra a vida e a segurança de populações e grupos sociais. Então, vamos lembrar aqui, juntas e juntos, né, o que que era a biopolítica? Era a mobilização disso que o Foucault chama de biopoder, uma tecnologia de gestão, de regulamentação da vida das populações, que se aplica sobre um objeto específico que o Foucault chamava de corpo-espécie. E a gente tinha visto na última aula que esse corpo-espécie não é um corpo específico de um indivíduo, mas é essa ideia, né, dessas tecnologias de gestão, de regulamentação que, políticas, né, que se aplicam sobre uma grande parcela de pessoas, de repente até mesmo sobre uma população inteira, né, então são essas tecnologias de gestão e regulamentação que se aplicam sobre o corpo-espécie, ou seja, sobre a população, né, e como são essas tecnologias? São diversas que estão aí para fazer a gestão da vida da população e a gestão inclusive em termos biológicos mesmo, da vida em termos biológicos mesmo. Por exemplo, controlando taxas de natalidade, controlando o acesso à saúde, o acesso à cura de determinadas doenças, né, taxa, como já falei para vocês, taxa de nascimentos, de natalidade, então, acesso a saneamento básico, por exemplo, ou não, né, tudo isso faz parte, então, dessa economia, né, dessa gestão da vida biológica da população que é o que Foucault chama de biopolítica, né, bom, aí a gente tinha chegado num determinado ponto do pensamento do Foucault em que para a gente entender um pouquinho melhor sobre a biopolítica, a gente apelou para uma oposição entre dois motes, né, entre duas frases, digamos assim. A primeira que nos remete lá para, não para a antiguidade, para o período dos despotismos, né, das grandes monarquias na Europa, então, na modernidade com os déspotas, a gente tem aí um determinado poder que está nas mãos do soberano e que se funda na seguinte frase, deixar viver e fazer morrer, certo? Essa frase, diz o Foucault, ela é, assim, a expressão máxima do poder de um rei, de um soberano, de uma autoridade máxima monárquica dentro de um território, de uma nação. E por quê? Porque cabe ao soberano, cabe ao rei, cabe ao monarca, ao déspota, o poder de deixar tranquilos alguns indivíduos, alguns setores da população, alguns súditos que para ele são entendidos como súditos que não causam problemas, né, que não são periculosos, que são até interessantes, né, cuja existência é interessante para a manutenção do poder. Isso é o deixar viver. Não interfere muito na vida dessa população, deixando-a viver. Por outro lado, também faz parte das atribuições de poder, né, de um soberano, de um rei, de um monarca, a possibilidade de fazer morrer. E a gente sabe, a gente começou a estudar o Foucault lá no nascimento da prisão, no vigiar e punir, e a gente sabe como essa atribuição, como esse poder do fazer morrer, era muito utilizado nas grandes monarquias, inclusive sob uma forma específica, e o Foucault conta para a gente que forma específica é essa, que é a forma do suplício. Então, os indivíduos que eram considerados criminosos, eles eram condenados ao suplício, à tortura do corpo, à cevícia do corpo, o maltrato, né, e isso era feito num espetáculo público, a população era inclusive conclamada a participar, né, desse espetáculo de horrores, que era a serviço, o suplício de um condenado. Então, o deixar viver, fazer morrer, era esse lema que de alguma forma, é esse lema que de alguma forma resume muito bem, diz o Foucault, o poder como exercido pelos monarcas, pelo reino, as grandes monarquias. A questão, e o Foucault detecta isso e mostra para a gente com muita clareza, é que na passagem, na transição, né, quando começam a cair as grandes monarquias e começam a se instalar estados nacionais que são guiados por outros tipos de poder político, como, por exemplo, as repúblicas que vão se espalhando, né, por toda a Europa, com o nascimento das cidades, com o aumento populacional, que é consequência do próprio aumento, o nascimento e densidade, né, das cidades, esse aumento populacional principalmente de trabalhadores, justamente para trabalhar nessas cidades, nas fábricas, nas indústrias, nascentes, né, o que que começa a acontecer? A vida, pessoal, começa a ser entendida sob outros vieses, começa a ser encarada de outras formas pelo poder. Então, se antes o rei tinha o poder de deixar viver e fazer morrer, agora, nessa nascente sociedade industrial, de um capitalismo que vai se estabelecendo, uma sociedade cada vez mais dividida entre ricos e pobres, trabalhadores e burgueses, né, com classes sociais muito cindidas, muito separadas, né, segregadas. Então, começa-se a praticar uma outra forma de poder que consiste no contrário, precisamente no oposto daquela que era praticada pelos monarcas e que é resumida, subsumida na seguinte frase, fazer viver e deixar morrer. O poder, então, nesse novo cenário, no capitalismo, nessas cidades cada vez mais industriais, com crescimento populacional, esse biopoder passa a ser exercido por governos que têm nas suas mãos a capacidade de fazer alguns setores populacionais viverem. Como? Possibilitando o acesso à segurança, à saúde, ao saneamento básico, à alimentação, ao trabalho, ao lazer, à educação. Então, possibilitar o acesso de diferentes determinados segmentos e setores da população a esses serviços, configura, diz o Foucault, o equivalente ao fazer viver. Enquanto que, por outro lado, caberia também, estaria também, né, nas mãos destes governos, a capacidade de deixar morrer. E quando a gente fala em deixar morrer, o que vem na nossa mente é, a gente pode pensar nesse momento da revolução industrial, mas a gente pode pensar, inclusive, contemporaneamente também, quais são os grupos que, alijados de poder político, poder econômico, poder social, são deixados ao relento pelo poder público, pelos governos ao redor do mundo, quase que literalmente deixados para morrer. Sem acesso à alimentação, sem acesso a tratamento de doenças, sem acesso à moradia digna, sem acesso a serviços de saúde, sem, né, Então, a gente começa, a gente consegue estabelecer esse paralelo que o Foucault tinha sacado muito bem, que é, olha só, lá quando existiam as monarquias, cabia o rei deixar viver e fazer morrer. Ele escolhia quem ia viver e quem ele ia matar. Hoje, os governos gozam de um poder semelhante, diz o Foucault, muito semelhante, mas em termos opostos. Os governos têm a capacidade de escolher quem vão deixar viver. Quem vão fazer viver. E, ao mesmo tempo, escolher quem eles vão deixar morrer. Pela falta, né, de serviços públicos, pela falta de acesso a elementos absolutamente essenciais para a sobrevivência humana. Por que a gente está trazendo o tema da biopolítica e do biopoder novamente, né, para a nossa aula? Porque hoje a gente vai se debruçar sobre o pensamento de um autor camaronês, um filósofo, professor, historiador camaronês, que é o Achille Mbembe. Esse nome que aparece aqui na tela para a gente, o professor Achille Mbembe, que tem uma produção muito, muito rica, muito frutífera, sobre diferentes temas das ciências sociais. Então, só para citar alguns dos livros publicados dele para vocês, né, a gente tem o Sair da Grande Noite, do ano de 2010. A gente tem a Necropolítica, esse livro sobre o qual a gente vai conversar um pouco melhor na aula de hoje. A Crítica da Razão Negra, que é de 2013, e África Insubmissa, que é também de 2013. E para aqueles e aquelas que têm um olhar assim mais atento, né, já devem ter sacado um negócio. Como se assemelham os termos, como se assemelham as palavras, né? Se, por um lado, o Foucault falava em uma biopolítica, política que se refere à vida, né, vamos lembrar o bios, né, radical grego vida, né, o que o professor Mbembe genialmente vai fazer? Ele vai beber da fonte do Foucault, mas ele vai inverter os termos. Então, ele vai tratar, vai fazer análises e propor o conceito de necropolítica. O poder que se exerce sobre a morte, ou que causa a morte, ou cujo interesse maior é a morte de determinadas populações e de determinados indivíduos. Por isso, ele cunha o termo necropolítica. Aí, eu vou colocar aqui na tela para vocês uma pergunta, para que vocês pensem, puxem aí pelo fio da memória. E a pergunta diz o seguinte, você já ouviu o termo necropolítica? Se sim, em que contexto você sabe o que ele significa? Já dei aqui algumas dicas para vocês. E se vocês tiverem mais elementos, mais informações, vão puxando aí pela memória, fazendo anotações no caderno, e já já a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos recuperar um pouquinho, então, do que a gente vinha falando sobre o biopoder no Foucault, para a gente conseguir dar um passinho além e entender a proposta do um bembo. Então, o biopoder, para o Foucault, utiliza determinados instrumentos, por exemplo, a estatística, a biologia, sanitarismo, a matemática, a economia, enfim, entre outros campos do saber, e os torna fundamentais para fornecer dados e informações que alimentam políticas para aumentar o controle dos governos sobre a vida da população. Então, dados de 보ivamente, dados de Portugal, dados dados de paz, dados de Análise, dados de natalidade, dados de epidemias, manutenção da paz, epidemias, seguridade social, crescimento urbano, tudo isso são dados, são políticas, são práticas que dizem respeito ao biopoder, ou seja, ao controle dos governos em relação à vida mesmo, vida biológica mesmo, da população. Nas cidades e nas sociedades modernas, houve um elemento nessa transição entre o deixar viver e o fazer morrer, e o seu oposto moderno, o fazer viver e o deixar morrer. Nessa transição de paradigma, alguns elementos se mantiveram. Por exemplo, o uso de ameaças e de medo contra a população. Mas qual é a diferença? A diferença é que quando havia grandes monarquias, a figura do rei e a que governava, o medo e as ameaças consistiam em uma espécie de proteção do soberano contra súditos que ousassem questionar a sua autoridade ou que quisessem se insurgir contra o poder. Enquanto que na modernidade, o uso da ameaça e do medo por governos modernos acabou por originar, ou pelo menos por abrir as portas para massacres modernos, como, por exemplo, o nazifascismo, o estalinismo. Então, o uso da ameaça e do medo por governos na modernidade abre as portas para a radicalização mesmo desses mecanismos de morte que já estavam presentes, que já tinham sido denunciados de alguma forma pelo Foucault quando ele cunha o seu conceito de biopoder, mas que são escancarados pelo Aquilium Bembo. O professor Aquilium Bembo não deixa de citar como um exemplo máximo de necropolítica, digamos assim, um exemplo muito relevante, o holocausto nazista. Está certo? Então, se a gente for hoje olhar para esses números, é impossível não lê-los na chave de interpretação do professor Aquilium Bembo, que diz que a gestão da morte é um assunto político, é um assunto que interessa aos governos através das suas práticas de necropolítica. Porque, por exemplo, no holocausto nazista, foram 6 milhões de pessoas judias mortas, foram 3 milhões de prisioneiros de guerras soviéticas mortos, 1,8 milhão de civis poloneses. O número de homossexuais mortos é não contabilizado, mas imagina-se que seja um número altíssimo. Pessoas com deficiência assassinadas pelo holocausto nazista em número de 250 mil. Então, só aí a gente tem mais de 10 milhões de pessoas assassinadas por uma política de morte levada a cabo pelo nazismo no holocausto nazista na Europa, na metade do século XX. Então, o Um Bembo, ele olha para isso e ele fala assim, isso não é exatamente o que Foucault chamava de biopolítica. É uma política de controle sobre a vida, mas mais do que isso, é uma política de controle de propositura efetivamente da morte como controle das populações. Então, o Um Bembo diz o seguinte, olha, o Foucault foi genial quando ele propôs o biopoder e a leitura da biopolítica. Acontece que esse conceito é insuficiente para a gente compreender determinadas formas contemporâneas de dominação. E para além do que a gente viu aqui, do exemplo do nazismo no holocausto na Alemanha, o professor Um Bembo traz para a gente também outros exemplos históricos que são extremamente sintomáticos para a gente pensar a partir da chave da necropolítica. O caso da Palestina, por exemplo, diversos países na África em guerra civil, o caso de Kosovo, são analisados pelo professor Um Bembo e mostram para a gente que o poder da soberania, o poder dos estados, passou a ser exercido em zonas de morte. Zona de morte é esse conceito que o professor Um Bembo traz para a gente e que fala sobre esses locais no globo em que a morte é tida como um último exercício de dominação. É quase não, é literalmente como se passassem a existir, diz o professor, corpos matáveis. É como se as vidas humanas valessem diferente de acordo com as classes sociais que elas ocupam, ou com o lugar do globo em que elas nasceram, ou com o poder de que elas dispõem, ou com a cor de sua pele, ou com a sua orientação sexual. É como se as vidas humanas valessem diferente baseadas em determinados critérios absolutamente arbitrários. E as vidas que, dentro desses critérios arbitrários, são consideradas como menos importantes, passam a existir não mais como vidas humanas, e, portanto, dignas de direitos, sujeitos de direitos, mas sim como corpos matáveis. Corpos, então, que estão sempre em risco de morte devido a determinados parâmetros e critérios. A gente sabe que, ao longo da história, e o professor Mbembe denuncia isso com muita firmeza e de uma forma absolutamente cristalina, a gente sabe que, ao longo da história, os corpos matáveis foram preponderantemente determinados pelos poderes estabelecidos a partir de parâmetros de raça. Os mundos de morte, zonas de morte ou mundos de morte, de que o professor Mbembe fala para a gente, passam a se tornar, então, locais em que vivem, que sobrevivem, melhor dizendo, grupos ou populações submetidas a condições absolutamente precárias de vida, semelhantes a mortos vivos. Então, são pessoas, são grupos, são populações que não têm acesso, não têm a certeza de que se alimentarão, por exemplo, na próxima refeição. Não têm a certeza de que terão água potável para beber novamente quando sentirem sede. Não têm a certeza de que haverá um teto sobre a cabeça para se abrigar em caso de intempéria e do clima. Não têm a certeza de que terão uma roupa e um cobertor para se cobrir em caso de frio. E de que não perecerão, não morrerão de frio. Então, esse conceito de zonas de morte, mundos de morte, que o professor Umbembe cria, forjando, alimentando ali, dentro do escopo do edifício teórico que ele constrói, do seu conceito de necropolítica, é hoje extremamente frutífero para a gente analisar determinadas condições a que não só indivíduos, grupos, mas muitas vezes populações inteiras são submetidas em detrimento de boas condições de vida ofertadas a outros grupos, a outras populações. Para quem se interessou especialmente por esse tema e por esse conceito, pela obra do professor Umbembe, eu deixo aqui algumas sugestões na tela. Então, o primeiro é um artigo que vai falar um pouco melhor sobre a guerra do Kosovo, que vai falar sobre a desintegração da Iugoslávia, que vem no bojo dessa guerra, que é para a gente entender um pouco melhor do que o professor Umbembe está tratando quando ele fala sobre necropolítica no Kosovo. Eu trouxe também uma sugestão, como sugestão, o verbete necropolítica no site da Academia Brasileira de Letras. O que vai aparecer no site, então, é um resumo, um apanhado de elementos que constituem esse conceito. E um filme que se chama O Ódio que Você Semeia. É um filme de 2018 que vai apresentar para a gente com maestria não a necropolítica, porque o filme não é teórico, ele não parte desse ponto de vista, mas certamente a gente pode assistir esse filme com os olhos de quem acabou de ter uma aula sobre necropolítica, do professor Umbembe. E a gente vai se encaminhando para o final do encontro de hoje. eu deixo para vocês aqui uma sugestão de atividade no roteiro do estudante que diz assim. Em grupos, leiam o artigo As Outras Vítimas do Horror Nazista, publicado pelo Jornal da USP, para responder a questão de que forma o conceito de necropolítica pode ser mobilizado para analisar os fatos descritos. Logo abaixo aparece para vocês o site em que esse artigo se encontra disponível no próprio site do Jornal da USP. E vocês podem fazer registros destas leituras e das discussões de vocês no caderno. Tudo bem? Eu me despeço de todas e todos vocês com muito carinho. Não esqueçam de avaliar a aula de hoje por gentileza. Em breve estaremos juntas e juntos novamente. Cuidem-se muito. E um grande, grande abraço. Tchau, tchau.